Colecionando canções que por ofício eu faço Vou de pedaço em pedaço juntando ideias e rimas Que se atraem como imãs e geram blocos de sons O som que vem da palavra, da melodia e da alma É alimento que acalma, traz livramento e me guia Sigo louvando a poesia e a poesia me lavra Que seja samba, forró, rima fechada ou aberta A inspiração me desperta e a criação me comanda Do tamborzão a ciranda, busco fazer meu melhor Rezando pela cartilha do poeta repentista De panelas a batista, sou tiete a toda prova Me arriscando em quadra-trova De Cacilabo e Sestilha, de Paulo César Pinheiro Louros Gonzaga e Piazola, Paulinho Chico e Cartola Noel Aldir e Caetano, sou aprendiz veterano Talhando o meio cancioneiro Não quero ser palpiteiro Também não quero ser mudo Falo um pouquinho de tudo Pelo poder da canção Talvez não tenha razão Mas tem o meio cancioneiro Talvez não tenha razão Mas tem o meio cancioneiro Talvez não tenha razão Mas tem o meio cancioneiro Talvez não tenha razão 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 Talvez não tenha razão